fala estudante Diogo Lopes mais uma aula de química e o tema da nossa aula de hoje são os tipos de misturas na aula de hoje a gente vai estar estudando os tipos de misturas só que nada é demais em relembrar o que que vem a ser o conceito de uma mistura para isso eu vou usar essa imagem o que que é uma mistura uma mistura é a união de duas ou mais substâncias então a partir do momento em que eu tenho duas ou mais substâncias unidas como é o caso do óleo e da água isso quer dizer que nós temos uma mistura e quando temos uma mistura ela pode ser classificada de algumas formas a primeira delas seria o que nós chamamos de mistura homogênea o que que vem a ser uma mistura homogênea é a mistura a qual onde quando eu analiso ela no aspecto visual é a mistura onde eu tenho apenas uma única fase então quando eu olhar para a mistura eu vejo algo homogêneo ou seja algo único apenas uma fase dois exemplos que podemos utilizar para representar uma mistura homogênea seria o caso da mistura formada por água e sal onde estou aqui adicionando 30 ml de água no becker e um pouco de cloreto de sódio que é o sal da cozinha a gente vai observar que ao mexer a mistura como cloreto de sódio é solúvel ele vai dissolver em água e como ele vai estar dissolvido a mistura ela vai apresentar apenas uma fase se a mistura apresenta apenas uma fase logo ela é homogênea um outro exemplo seria a mistura formada por água então estou adicionando aqui 30 ml de água no outro becker e logo em seguida eu vou adicionar apenas 10 ml de álcool etílico hidratado logo após eu vou misturar mesmo eu tendo adicionado um líquido no outro você vai observar que eu tenho uma única fase na minha mistura e se eu tenho uma única fase logo a minha mistura é homogênea a outra classificação que eu posso dar para as misturas seria chamá-la de mistura heterogênea mas o que que vem a ser uma mistura heterogênea é a mistura que diferentemente da homogênea onde eu tenho apenas uma única fase na hétero nós obrigatoriamente vamos ter que visualizar duas ou mais fases então se a mistura tiver duas ou mais fases como é o caso do leite e do sangue a mistura já passa a ser classificada como uma mistura heterogênea para exemplificar a mistura heterogênea eu posso usar a mistura água e areia se você observar eu tenho aqui a água a fase água e a fase areia então se eu estou vendo duas fases logo a mistura é heterogênea um outro exemplo seria a mistura água e óleo se você observar eu tenho a fase água abaixo e a fase óleo em cima se eu tenho duas ou mais fases logo a mistura é heterogênea e um outro exemplo seria a mistura água areia e óleo nesse caso eu já tenho três fases que seria a fase água areia e o óleo se a mistura tem três fases logo ela é uma mistura heterogênea um outro tipo de mistura que existe é o que nós chamamos de mistura eutética mas na realidade é uma mistura especial porque porque é um tipo de mistura onde obrigatoriamente todos os componentes estarão no estado sólido sendo essa mistura também onde mistura eutética é um caso particular de mistura homogênea onde os componentes estarão no estado sólido sendo que essa mistura tem como principal característica física o fato de que o ponto de fusão dessa mistura ele é sempre constante um outro caso especial ou particular de misturas seria o que nós chamamos de mistura azeotrópica a mistura azeotrópica assim como a mistura eutética ela também é uma mistura homogênea só que qual é a diferença da azeotrópica para mistura eutética azeotrópica é uma homogênea onde obrigatoriamente nós vamos ter todos os componentes no estado líquido sendo que nesse caso agora o ponto de ebulição dessa mistura é que vai ser sempre constante então de novo a eutética eu tenho uma mistura homogênea formada por sólidos onde o ponto de fusão é constante já nazeotrópica eu tenho uma mistura homogênea formada por líquidos onde o ponto de ebulição é constante então estudante essa foi a nossa sala de hoje espero que você realmente tenha aprendido curta compartilhe se inscreva no nosso canal em caso de alguma dúvida acesse os links que estão na descrição do nosso vídeo e eu te espero na próxima aula valeu E aí